Bom dia! Bom dia, vamos ao nosso bate-papo de todos os dias, todas as manhãs, nosso bate-papo que nós conversamos sobre as novidades tecnológicas, sobre as curiosidades, sobre tudo o que está acontecendo no mundo. E vamos falar agora novamente da nossa velha amiga Microsoft. Microsoft está vindo com uma novidade. A empresa pode estar criando uma nova oferta de assinatura para dispositivos como serviço. O que significa isso? Significa que, na verdade, não inclui o dispositivo. Esse novo serviço não vai incluir a máquina, não vai incluir o hardware. Como assim? Vamos então, para a gente voltar um pouquinho na história da informática para poder entender melhor o serviço que a Microsoft está fazendo hoje. Vamos falar então de VMware. VMware foi criado pelo Palo Alto em 1998. A VMware, nada mais é que é virtual machine. Virtual machine, em que sentido, gente? O que é uma virtual machine? O que é uma máquina virtual? A máquina virtual, nada mais é o seguinte. Existia uma demanda na época. Você comprava as empresas e comprava servidores muito parudos, muito grandes, para trabalhar, por exemplo, com banco de dados, para trabalhar com servidor de arquivos, para trabalhar com servidor de correios. E esses servidores, às vezes eram gigantescos, eles funcionavam muito bem, só que às vezes você utilizava 10% dessa capacidade. Você não usava todo o servidor, você usava só um pedacinho desse servidor. Então, o que a VMware pensou e clicou? A jogada de mestre da VMware. Ela criou um sistema que você... É tipo um sistema operacional baseado em Linux, que ele entrava dentro da máquina e permitia que você criasse várias máquinas dentro daquela máquina física. Ou seja, sejam máquinas virtuais. Elas aproveitariam o hardware que aquela máquina física tem, aproveitariam todo o sistema que a máquina física tem, e em vez de você usar agora 10% da sua máquina física, você tendo várias máquinas trabalhando lá dentro, você conseguiria, talvez, utilizar 80%, 90%, até 100% da sua capacidade daquele servidor que você comprou. Essa foi a jogada de mestre da VMware, e é onde surgiu o boom das máquinas virtuais. Entrando um pouquinho na história da informática, vamos para os FinClients. FinClients seriam máquinas que têm um hardware muito, 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 muito reduzido. Por exemplo, uma placa de vídeo, uma memória flash para inicialização, alguma coisa bem reduzida. E é onde você se ligaria a uma máquina virtual dentro da sua empresa. Então, o FinClients nada mais. É que uma máquina que você, ao ligar, vai parecer que você está trabalhando no Windows local, mas que, na verdade, todos os seus arquivos, inclusive o sistema operacional, é virtualizado. E isso começou dentro das empresas. Isso começou uma onda dentro das empresas. Isso foi lá que estava para 2007, 2008. Você teve toda essa onda de FinClients. Qual o objetivo do FinClients? O objetivo do FinClients estava tendo muito problema de vírus, você estava tendo muita customização feita pelos usuários. E o FinClients garantia que a máquina que, por exemplo, fosse uma recepção, fosse a máquina sempre dentro dos padrões que a empresa exigia. Algumas empresas, inclusive, você zerava a máquina no final do dia e retornava com uma imagem nova no dia seguinte. Então, tudo que aquela pessoa fez durante aquele dia, no dia seguinte, ela pagava. Se a pessoa instalou um programa que não devia, na realidade, esse programa no dia seguinte, ele não existia. Essa era a questão dos FinClients. Então, vamos lá. Então, pensamos no VMware, máquina virtual, pensamos nos FinClients, que são estações de trabalho que não têm hardware nenhum. E partimos agora para um outro patamar. Vamos ao patamar das clouds. Sim, vamos para o patamar das nuvens, onde você passa a ter servidores que antes eram físicos dentro das empresas, agora, dentro de grandes data centers. A Microsoft, a Amazon e grandes empresas começaram a criar grandes data centers onde você tinha os hardware físicos, você tinha os servidores físicos lá dentro e eram compartilhados não apenas agora, por uma empresa apenas, mas por várias empresas. Onde uma empresa como a Microsoft podia vender o serviço e, agora, aquele grande departamento de TI que você precisa ter na sua empresa, você passa a não ter mais necessidade de ter. Você passa apenas a ter necessidade de ter um departamento para atender localmente. Mas seus servidores, seus serviços, tudo passa a estar na nuvem. Então, agora, entendemos o que é o VMware, entendemos o que é os FinClients, entendemos o que é um pouco da cloud. E é onde a Microsoft entra com esse novo serviço. Esse novo serviço da Microsoft, essa grande tirada da Microsoft, nada mais é agora que levar a sua máquina física para a cloud. Ela colocou, há um tempo atrás, um anúncio no jornal pedindo para certos profissionais com certos skills, ou seja, com certas habilidades para um determinado tipo de serviço novo que ela estaria implementando. Mas vamos lá, vamos falar, então, da nossa amiga Microsoft, esse novo serviço. A Microsoft pode estar criando uma nova oferta de assinatura para clientes do Microsoft 365. O que será? Para todos os efeitos, um dispositivo com um serviço menos os dispositivos. De acordo com uma vaga de emprego publicada pela Microsoft, como havia dito no mês passado, o serviço mudará a maneira como milhões de empresas consomem desktops e aplicativos do Windows. Mary Jo Pauli, do Zidnet, informou isso pela primeira vez sobre a lista de empregos e suas prováveis implicações. Embora a publicação estivesse visível até amanhã do 21 de julho de 2020, mais tarde, inclusive, naquele dia, ela foi apagada. Talvez uma dica de que a Microsoft não pretendia atrair a atenção da mídia. Windows Virtual Desktop, ou WVD. O Microsoft Cloud PC é uma nova oferta estratégica construída sobre o Windows Virtual Desktop, para fornecer o desktop como um serviço. Sim, agora o seu desktop passa a ser um serviço. Anunciou a publicação usando o desktop com D maiúsculo. O Windows Virtual Desktop, ou WVD, virtualiza o sistema operacional do Microsoft Windows 10 especificadamente, o Windows 10 apenas, no serviço de nuvem do Azure da empresa, permitindo que os clientes executem o sistema operacional, os aplicativos do Microsoft Office e os aplicativos de terceiro, em vez de executar tudo isso localmente, digamos, a partir de uma unidade SSD, por exemplo, de um PC. O WVD, o Windows Virtual Desktop, executa programas remotamente. Os servidores do Azure, onde as instâncias virtualizadas no Windows são executadas, representam um computador pessoal disponível, enquanto o dispositivo na frente do usuário atua como um terminal na computação cliente-servidor, no grande estilo do nosso centro ouvinte. As licenças para o WVD, o Windows Virtual Desktop, são fornecidas gratuitamente aos clientes equipados com assinaturas para qualquer um dos vários planos do Microsoft 365 e do Windows Vege Enterprise. No entanto, os clientes pagam de maneira limitada pela execução de máquinas virtuais e aplicativos associados no Azure, bem como pelo espaço de armazenamento exigido por essas VMs. Em termos gerais, quanto mais cada usuário executa o seu Windows 10 Virtual, mais a empresa paga a Microsoft. Se entender a tirada? Tirada é muito boa disso aí. Mas embora a abertura do gerente do programa não tenha se aprofundado nos detalhes do que a Microsoft chamou de Cloud PC, o serviço será claramente medido por assinatura. A Microsoft disse que o Cloud PC seria distribuído a um preço fixo para o usuário, assim como todos os outros serviços baseados pela assinatura oferecidos para a empresa de Redmond. Presume-se que o Cloud PC seja cobrado mensalmente como outras assinaturas da Microsoft. Seja pago a produtora de V5, seja pago por todos os serviços da Microsoft, mais um agora que seria o Cloud PC. Assim, enquanto o WVD usa um modelo de pagamento pelo que você usa, o Cloud PC será um serviço que você pode consumir. O primeiro usando o modelo de preços de cafeteria e o último esquema de buffet. O Cloud PC contará com as mesmas tecnologias do WVD, o Windows Virtual Desktop, como azul e como base. No entanto, para dar conta dos inevitáveis glutões, a Microsoft precisará ter capacidade de computação e armazenamento suficiente para atender esses novos clientes da PC Cloud. Será muito interessante ver como a Microsoft precifica o serviço. Ou seja, você vai ter um cardápio de opções que a Microsoft vai estar disponibilizando para você. O Windows Virtual Desktop, o Cloud PC, e você vai ter vários serviços que a Microsoft vai estar oferecendo dentro do seu portfólio para que você possa transportar o seu Windows 10 da sua máquina para dentro de um ambiente virtual. Lembrar que esse tipo de serviço, o que se daria no nosso serviço normal atual? A empresa de Redmond prestaria serviços de manutenção, gerenciamento de menos hardware para dentro da sua empresa, para você, e em nenhum lugar da Microsoft não se cria o Cloud PC como dispositivo, como serviço. Desktop como serviço? Certo, mas não dispositivo que foi encontrado. Há uma razão para isso. Primeiro, uma rápida observação histórica. A Microsoft já possui um dispositivo como serviço, o DAAS, em execução, chamado Microsoft Managed Desktop, ou MMD. É um DAAS tradicional que oferece hardware com um cronograma de substituição definido, assumindo as tarefas de adquirir novos PCs e descartar os antigos. A Microsoft também assume os gerenciamentos de aplicativos corporativos do Windows e Microsoft 365. Os últimos são os aplicativos armazenados localmente como o Word, Excel, PowerPoint e assim por diante, incluindo a manutenção de PCs com atualizações mensais de segurança e recursos trimestrais, atualizações para aplicativos do Windows 10 e do Microsoft 365. Outros provedores de DAAS prometem um gerenciamento semelhante, mais a Microsoft por razões óbvias tem uma vantagem sobre os seus. E faz aqui? Claro que ela tem uma vantagem porque era dona do produto. Então a Microsoft apresentou o MMD com uma descarga de trabalho árduo dos profissionais de TI dos clientes. O MMD permite que os clientes maximizem o foco de suas organizações de TI em seus negócios. Ou seja, você tira o foco de TI de manutenção de hardware para manutenção de negócio. Enquanto a Microsoft vai gerenciar sim os seus desktop modernos. Então o gerente geral do MMD no anúncio de 17 de setembro de 2018 claramente diz que o Cloud PC fornecerá no mínimo esse nível de gerenciamento. A visão da Microsoft sobre a Cloud PC é que ela é a única experiência de computação do usuário da Microsoft 365 fornecida pelo Azure e gerenciada pela Microsoft. Sob esta suposição a Microsoft manteria as instâncias da máquina virtual para os clientes atualizando com atualizações mensais de qualidade que é aquelas famosas patches que eles fazem toda quinta-feira aquele patch perantão das quintas-feiras e as atualizações de recursos de uma vez talvez duas vezes por ano todas as outras correções para os aplicativos do Windows 10 e do Microsoft de 2005. Só isso pode valer o preço da admissão no Cloud PC. A VDI é como uma grande fazenda de gado que o S. Myler analista da Directions on Microsoft definiu a virtual desktop infrastructure. Uma placa de identificação genérica para a prática de uso das máquinas virtuais para a fornecer desktop virtuais há uma tonelada de serviços continuem quando há uma máquina virtual para cada usuário. quando há uma máquina virtual para cada usuário. Importante, muito trabalho para ter sobre, digamos, um modelo Windows Virtual Desktop. Na minha interpretação do Cloud PC a Microsoft oferece para administrar o rancho, disse Miller. A computação acrescentou já estava centralizada no Azure com o MVD. Mas, com a promessa do Cloud PC e da Microsoft gerenciar as máquinas virtuais, eles removeram toda a complexidade do MVD. Miller concordou que um formato de assinatura para o Cloud PC seria o próximo passo lógico para a Microsoft assinalando vários marcos de como ele lançou e vendeu o Windows. Seria uma consequência natural de como ela mudou a partir de 30 anos atrás. Primeiro, com algo como uma compra única de carro, o Windows quer dizer, compra físico. Depois, o SA, o Soft Assurance e, em seguida, o Microsoft 365 de tamanho único. O Microsoft 365 fornece serviço para o software, mas agora você tinha essa camada de abstração, o Cloud PC. Então, isso se torna mais uma camada para remover o atrito. Ou seja, agora ela cuida de tudo, desde o seu PC até o seu sistema operacional até todas as implicações do Microsoft que estão aqui nela. E é claro que ainda deve haver hardware na frente do usuário, mas o WVD e, portanto, o Cloud PC permite que hardware não tradicional executa o aplicativo do Windows e, mais ainda, eles precisam executar o aplicativo do Windows para certos tipos de trabalho, mas querem um fator de forma melhor, afirmou o Miller. Chromebooks e iPads, por exemplo, podem não precisar executar aplicativos na área de trabalho do Windows o dia todo. E todos os dias. Então, mas eles podem precisar uma hora e está aí uma solução. a Microsoft, é claro, não compartilha nenhum detalhe do Cloud PC, mas se depender do Windows Virtual Desktop como declarado o anúncio de emprego, os clientes devem esperar que a disponibilidade com o Windows Virtual Desktop seja restrita. As edições elegíveis para acessar o Windows 10 com WVD são Microsoft 365 E3 e E5, Microsoft 365 F3, benefícios de uso do Microsoft 365 A3 e E5 Student, Microsoft 365 Business Premium, Windows 10 Enterprise E3 e E5, Windows 10 Education A3 e E5, os aplicativos herdados do Windows serão sempre um papel, argumentou o Miller. Windows Virtual Desktop e, portanto, Cloud PC removem a falta de confiabilidade do próprio PC. Talvez a gente, a partir de agora, não tenha mais o nosso famoso Dual Screen. Acho que muita gente talvez não senta a falta do Dual Screen. Pelo menos eu tenho certeza que eu não vou sentir falta do Dual Screen. Mas é muito importante nós pisarmos que a gente está partindo para uma era Cloud. A gente está partindo para uma era conectada. a gente está partindo para uma era em que o hardware que a gente ficava tudo dentro de uma empresa agora vai totalmente para a nuvem e totalmente para os datacenters. Então, WMB ou podemos chamar de Cloud PC, ele passa a ser agora aquela máquina do usuário que estava dentro da sua administração, que estava dentro da sua organização, agora ela passa a estar dentro de um datacentro da Microsoft. Então, agora, não só os seus servidores estão indo para a nuvem, todo o seu parque tecnológico está indo para a nuvem. O que isso significa para uma Dell? O que isso significa para uma HP? O que isso significa para uma Acer? O que isso significa para uma Lenovo? Grandes problemas. Porque se isso viesse a tornar uma grande realidade e se isso começar a ser uma coisa que possa gerar no futuro uma vantagem econômica, eles vão perder dinheiro porque eles vão passar a vender menos rápido. Porque você agora você pode, por exemplo, o usuário de casa, ele quer trabalhar na máquina dele, por exemplo, aquela máquina do trabalho que ele está acostumado a trabalhar, ele usa o próprio computador, o próprio iPad dele, abre a máquina dele no Cloud PC e passa a trabalhar. Essa é a jogada, essa é a coisa que a Microsoft está querendo implementar e que talvez para muitas empresas faça sentido. Você pode diminuir bastante custo utilizando o Cloud PC. Você tem que jogar isso, óbvio, para jogar isso no papel. Qual o meu custo de hardware? Qual o meu custo de perda que eu tenho anual em relação ao hardware durante aquele período e qual o que eu ganho em transformando ele em Cloud PC, em WVD, Windows Virtual Desktop? O que eu ganho com isso? Os finclas chegaram, mas não tomaram muito porque eles tinham certas limitações. Agora, com tudo em Cloud, pode ser que mude a figura. Nosso bate-papo de hoje foi esse. Vamos entender um pouquinho mais desse Cloud PC, vamos entender mais antes desse Windows Virtual Desktop que nada mais é que o Cloud PC e vamos ver o que o futuro em nuvem vai nos reservar. Eu acho que muito mais coisa pode acontecer por aí e lembrando, isso garante ao profissional de TI que ele vai começar a mudar a sua área de atuação. Ele passa menos ser uma pessoa voltada para a hardware que uma pessoa voltada para aquele momento técnico de hardware para ser um cara voltado ao negócio, ao serviço. Isso aí é uma mudança muito radical para muitas pessoas. Obrigado. é o que faz parte desse papo de amigos que faz parte do canal quem sabe ou que passou a ser uma playlist deles. Se gostaram se inscrevam no canal, dêem seu like, compartilhem. Vamos transformar conhecimento, vamos transformar cultura em algo que possa ser espalhado por todos. O meu objetivo aqui é esse. Obrigado por vocês estarem aqui comigo e até o nosso próximo papo de amigos. Tchau! 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 Tchau!